Use a cabeça, autora Marisa Polo Esse poema em homenagem às pessoas que querem pensar Parei para pensar, às vezes é preciso parar e pensar Nem tudo vai bem como queríamos É preciso usar a inteligência, afinal ela nos foi dada para isso Lá fora o barulho cessou Não houve o barulho dos carros, motos Ei pessoal, a vida continua, não fique aí parado Podem até nos dizer o que fazer, mas nós temos que saber para onde ir Você aí, está parado, está gostando disso? É meu caro, por uns dias até vai, mas isso vai parar onde? Onde isso tudo vai nos levar? Use a cabeça, afinal ela não é só para esculpir nosso rosto ou couro cabeludo Na verdade, ela foi feita para pensar Se você não pensa, acho bom começar, porque a vida lá fora exige isso Você que está aí parado, pense Não espere que as coisas que você precisa, não Não vai cair do céu Milagre Portanto, comece a pensar Dá trabalho pensar, é claro que dá Exige esforço Exige Pare, pare e pense E de qualquer maneira um dia você vai ter que pensar Porque não agora, quanto antes você começar, mais cedo vai chegar até lá Pense meu amigo, se você não pensa, deixe os outros pensarem por você Será que os outros sabem do que você precisa? Não meu amigo, só você sabe de você, de suas necessidades, de sua vida Sabe do que é bom para você Os outros não sabem, pode apostar Então avante, vamos colocar as mãos na massa Ah, você nunca fez isso Está na hora de começar Não espere chegar os primeiros cabelos brancos E se sentir um minútil Pense A hora é agora, aproveite e vá em frente Você vai ver Que se pensar, você muda o destino da sua vida Você vai se sentir forte, muito forte Com forças que você nunca imaginou ter Você vai ver Que vale a pena Que você vale muito, muito E que você direciona o seu destino E não ao contrário Autora registrada Marisa Apolo Esse texto é em homenagem ao pensamento Homenagem às pessoas que precisam acordar e pensar Precisam destinar em sua vida momentos para pensar Etapas na vida para poder pensar Trabalhar com o pensamento Esse texto é uma homenagem tanto aos pensadores Quanto àqueles que vão pensar Tanto àqueles que vão começar a trabalhar com o pensamento Que vão mudar o seu destino através do pensamento Através de fazer a diferença Obrigado Tanto àqueles que vão começar a trabalhar com o pensamento